Não podemos dizer que está 100%, mas estamos nesse caminho, temos trabalhado para isso, nesse sentido. Em princípio, espero que as coisas corram bem, mas estamos no bom caminho. Esperamos chegar no dia da compulsão já 100%. Sim, sim, agrada. Nada que não seja de costume. Mais um ano, mais uma experiência no clube novo, mas eu acho que esse é o trabalho, tem que ser assim no início da época, porque para depois estar preparado para o decorrer da época, as coisas correrem bem. Sim, sempre, sempre. Como é logo, logo a primeira competição, as coisas estão sendo preparadas nesse sentido, sendo a primeira competição que vamos disputar. Eu acho que estamos todo mundo preparado, já estamos todo mundo no esquema para as coisas correrem bem e, se possível, com o pé direito, logo com a vitória. Sim, sim, eu acho que o objetivo passa a ser chegar o mais longe possível, né? Eu acho que estamos dentro das condições disso, eu acho que é possível. Eu acho que as coisas correndo bem já domingo, já no primeiro jogo em casa, já estamos já no caminho certo e é para manter essa sequência, já no próximo jogo também, depois desse, já conseguir pontuar também, que eu acho muito importante para a gente poder passar o mais longe possível, e eu acho que é importante para o clube, é importante para os jogadores que estão trabalhando nesse sentido. Sim, há muitos anos de futebol, né? Já passei por muitas coisas, já é uma experiência mais nova e não tem sido nada difícil, porque também os companheiros ajudaram com isso. Eu acho que quando é assim, se tornam as coisas muito fáceis. Então, tem sido muito bom, tenho gostado e vamos lá ver se as coisas correm bem da maneira como estou querendo.